Galera, agora eu vou montar Agora o desafio é Quem consegue ficar mais em cima Mais tempo em cima do boi Como a gente não tem boi vai ficar valendo de azul mesmo Primeiro é eu Sem ajuda Sem ajuda Vamos ver E depois tenta um aplauso Deixa aqui Muito em cima do boi Muito em cima do oi Muito em cima do oi Muita essa filha Muita essa filha Muita força, vai jogar assim Muita essa filha Agora é Mas resistiu? Não resistiu, Sophie Vai, Rani Já é que eu consegui A senhora não consegue Ui, ui Ui, ui Ui, ui Ui, ui Ui, ui Agora eu A senhora não consegue Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Sai, para a senhora Sai, para a senhora Sai, menina A ver, eu gosto de fazer isso Espera aí, deixa eu correr Daqui, dá Ui, ui Ui, ui 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 Téna, dá Sê a ja É É Ui 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 I Ui 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 Galera, olha como a gente fica E o cavalinho para as duas Primeiro você pega Segura Vem Galera, olha como a gente faz Para as duas Você primeiro vai botar Eu boto primeiro a minha E a outra aí Solta Olha como a gente faz Suba de alegria Suba de alegria Suba de alegria Se gostou, deixa like, se inscreve no canal e um beijão pra todos vocês!